Peões sofrem punição e MC Gui detona a produção, estão achando onde não tem. Eles não concordaram com a punição que aconteceu hoje. Olha só, após a décima primeira festa da fazenda, durante a madrugada de hoje, Milady Mihaly entrou em brincadeira de atirar a almofada nos peões, mas estava sem microfone e gerou punição de corte de água quente por 24 horas. MC Gui se revoltou com castigo e criticou a produção por estar achando coisa onde não tem. Em meio a brincadeira, Milady não chegou a abrir a boca durante a troca de almofadadas com os peões. Após o disparar da sirene de aviso da punição, o fazendeiro da semana, MC Gui, se revoltou com a atitude da produção. Como assim, velho? A mulher estava quieta. Independente da punição, eu vou me importar só pela atiração. Vou discutir feio se meterem o louco. Tá tirando? Olha o MC Gui, hein? Da quebrada, hein? Ó, não! Eles estão tirando a favela. Se é louco, tá tirando? A Milady tava deitadinha e não falando nada. Foi igual a punição do Gui Araújo. Tava todo mundo conversando e ele só tava perto, se secando. E o cara deu a punição. Então eles não estavam concordando com a punição. O que é isso, gente? É um chinelo remendado da Milady? É um chinelo remendado da Milady, meu Deus do céu. Enfim. Havaianas com prego embaixo. E vocês aí falando que elas recebem dinheiro do safadão, né? Mas beleza. Sendo que tem um prego debaixo da Havaianas dela. Enfim. Tá aí o MC Gui bastante boladinho com a punição da produção. Que deu a punição porque a Milady estava sem microfone, apesar de Milady não ter falado nada. Na sequência, o funkeiro foi chamado na sala da sede para a leitura da punição e tomou conhecimento do corte de água quente por 24 horas. Segundo a página 15 do Manual de Sobrevivência, é obrigatório o uso de microfone durante todo o tempo de permanência. Pelo descumprimento, todo o grupo será punido. Vocês ficarão 24 horas sem água quente. Irritado com o castigo, MC Gui esbravejou que Milady Mihaly não estava conversando com ninguém e classificou a atitude da produção como uma forma de causar no confinamento. Ah, a mulher estava deitada para dormir e vocês estão dando punição em nós? Ela estava quieta e não deu um ar. Estão achando punição onde não tem, rapaz. Fazer o que? Vocês que mandam. Certo? Tá aí então o Gui Araújo boladíssimo. Realmente, agora, mais para o final da fazenda, as punições diminuem. Porque a galera já fica atenta. O pessoal da Baia que não pode usar pia lá de cima. Não pode, na hora do sinal do berrante, quem está na Baia não pode ir para a sede. Quem está na sede não pode ir para a Baia. Tem que ficar ali na cerquinha. Então, não pode levar nada para a Baia, né? Que sempre tem essas punições, né? Alguém que leva uma garrafinha, que leva um roupão, que leva alguma coisa, também não pode levar. Então, isso tudo, o auge das punições é mais no início da fazenda. Primeiro, obviamente, porque tem mais gente na casa e menos tempo que eles estão familiarizados com as regras. Então, as punições acontecem mais no início. Só que, para ter dinâmica no jogo, chega num ponto que realmente a produção... A sandália é do Bill, gente? Ah, é do Bill. Poxa, Bill. Né? Pelo amor de Deus, participou do BBB. Está aí com milhões de seguidores. Não conseguiu um patrocínio de uma chinela? De uma chinela para não precisar colocar um prego embaixo? Misericórdia. Então, era do Bill, né? A sandália. Misericórdia. Enfim, voltando. Onde que eu estava? Enfim, né? Passando o tempo, a produção realmente vai ficar pegando pelo em ovo para dar punição para a galera ali. Misericórdia. 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 Tchau, tchau.